Olá, meu nome é Melissa Laranja e por algum motivo que eu não sei explicar cientificamente, a minha sala está cheia de eco. Muito bem, tem poucas coisas na vida que me deixam pistola. Eu sou uma pessoa super da paz, super do amor. Mentira, não sou. Mas tem umas coisas que me deixam mais pistola do que outras coisas. E uma dessas coisas é o argumento de autoridade da genética. É uma coisa que me incomoda bastante. O que seria um argumento de autoridade? Vamos explicar mais ou menos o que é um argumento de autoridade. É quando você pega o argumento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e diz que esse argumento é válido, que esse argumento tem muita autoridade em relação a todos os outros argumentos. Então, como a gente está discutindo, por exemplo, sobre ciência ou sobre sociedade, as pessoas que estudaram têm mais autoridade sobre aquele assunto do que as pessoas que não estudaram. Mas este não é um vídeo sobre argumento de autoridade. Esse é um vídeo sobre a autoridade dos argumentos que levam genética em consideração. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas acreditam automaticamente em tudo aquilo que vem com o carimbo de que a genética atestou. E não levam em consideração as outras ciências, como, por exemplo, ciências humanas, ciências sociais, as ciências da linguagem e a história e nada disso. As pessoas só levam em consideração, e só consideram agora, o que é ciência, quando vem com o carimbo impar, isso foi comprovado geneticamente. Mas, espera aí, isso foi comprovado geneticamente? Porque eu fiquei conversando com várias pessoas, eu fiz um post no Facebook, e as pessoas foram argumentadas, como eu já vi algumas vezes, dizendo que, na verdade, o problema não é a genética, que, na verdade, o problema são os materiais de mídia que falam sobre essa genética. Então, o pesquisador vai lá e aponta que existem indícios de que há um gene X responsável por alguma coisa. E aí, vai o jornal sensacionalista, que não é necessariamente o sensacionalista, beijo para a galera do sensacionalista, mas vai um jornalista que gosta de causar, fazer pós-verdades, e falam que a ciência comprova que geneticamente, sei lá, existe o gene da traição. E aí, todos os nossos estudos sobre masculinidades tóxicas, sobre como a monogamia é arbitrária, sobre como as devidações deveriam viver de forma mais livre os seus relacionamentos, cair por terra, porque alguém virou e disse que a genética explica que os homens traem as mulheres. Não, e a gente sabe que isso não faz o menor sentido. Você para cinco minutos para pensar, você vê que isso não faz o menor sentido. Uma vez aparece no jornal, isso começa a ser válido, né? Ou melhor, começa a ser validado. E aí, você me pergunta, Melissa, ô Melissa, mas não é para considerar mesmo a genética como uma ciência que responde questões? Sim e não. A gente considera a genética como uma ciência que responde questões. Mendel não virou e falou, hum, vou estudar essas ervilhas aqui, mas não é para usar porque eu estou estudando com argumento, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como a genética cria uma autoridade sobre todas as outras formas de ciência, de conhecimento e como as pessoas fazem usos cruéis e perversos desta ciência. Não é à toa que muitos cristãos ortodoxos, reacionários e conservadores usam a genética como argumento transfóbico, né? Dizendo que só existe XX e XY. Mostrando que, além de tudo, eles vão ter a menor ideia do que eles estão falando, né? Porque, afinal de contas, geneticamente existem inúmeras formações cromo-sônicas, cromotômicas, não vai ficar assim, cromotômicas, que não são só XX e só XY. E eu não vou citar elas aqui porque, sinceramente, eu não tenho isso no card de fala. Se você quiser fazer esse trabalho para mim, colocar aqui embaixo quais são todas as formações cromo-sônicas, XXY, XYX, lalala, o alfa fica à vontade. A minha questão é que as pessoas pegam esses conhecimentos que elas não sabem, porque elas não sabem discutir, né? Elas não sabem argumentar geneticamente, porque genética é uma coisa muito específica, as pessoas não estudam, mas elas aceitam que isso é uma verdade. E usam esse argumento cheio de autoridade. E nosso argumento também é válido, que é o argumento das ciências humanas, que é o argumento das pessoas que são o quê? Que nem eu, fuxiqueiras sociais, vai por terra por causa dessas coisas, toda essa gente que fica usando argumentos de genética que não entende nada. E não entender nada faz com que as pessoas aceitem, sem questionar o resultado dessas pesquisas, né? A pessoa não entender patativas de genética faz com que ela aceite que um jornal publique que a traição masculina é genética, porque ela não sabe contra-argumentar, né? Ela não sabe, ela fala, mas espera aí, vamos analisar esse estopo, essa quantidade de pessoas, essa pesquisa quantitativa, ela é qualitativa. E as pessoas não sabem disso, elas não entendem, mas elas aceitam. E elas vão usar isso contra todo mundo. Então, assim, a próxima vez que alguém jogar em você uma discussão na vida real, ou na internet, ou na academia, esse papo genético, você pergunta pra ela, amada pessoa, você é formada ou entende alguma coisa, um estupor genética? Ou você só tá reproduzindo um discurso que você não sabe nem onde foi cantar da pedra, e tá aqui falando sem entender nada do que você tá dizendo? E não deite o princípio de argumento e não considera, não discuta com essa pessoa. Geneticamente, o cara não sabe nada, né? Não precisa discutir, não fica a cara nem nada, não adianta. Você economiza seu tempo, tá? Você economiza seu tempo, manda uma parada no cacete, não discute com ela, o cara não sabe o que ela tá dizendo. Ah, era só isso que eu queria dizer e levantar essa reflexão. Se você é geneticista, tá muito ofendida, deixe seu comentário aqui. Se ele for bem legal a resposta, se ele não for legal, manda você pra casa no cacete também, tá bom? Eu vou sair por ali. Estudos genéticos provam que esta é a minha cor do cabelo natural, sim, e que por causa de uma mutação nasce nylon na minha cabeça.